Olá amigos e amigas, de novo aqui Pedro Cesar Valle e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as gavetas Smart Mix da Sermag vou mostrar aqui a montagem dela e um móvelzinho que eu estou fazendo para ter de protótipo aqui de amostra para os meus clientes essas gavetas, elas são as laterais e a parte traseira da gaveta aí você tem que fazer apenas o fundo e a frente da gaveta, o sistema que eles recomendam a montagem aqui e no caso, que eu vou montar aqui agora, é uma gaveta mais alta essa que eu estou na mão aqui, ela tem uma altura de 9 centímetros, 9 e meio se não me engano ela vai dar 9 centímetros, 9 centímetros de área útil dentro da gaveta mas ela tem um acrílico aqui para aumentar a altura útil desta gaveta então eu vou mostrar isso para vocês nesse vídeo então vamos lá então pessoal, vou mostrar para vocês aqui o que compõe aqui a gaveta ela vem a lateral, a parte traseira, no caso você compra uma barra de 1 metro e corta quantas você precisar no caso aqui é 38 centímetros, o que ficou essa aqui então vem as duas laterais e vem aqui no caso o acrílico para aumentar a altura da gaveta e a corrediça, no caso essa aqui ela é telescópica com amortecedor e nesse caso aqui, porque eu optei por esse traseiro aqui, esse vão aqui, vai um LED ali dentro dele então eu vou montar essa gaveta aqui agora daí no caso eu tenho que fazer o fundo da gaveta e a frente da gaveta aí eu tenho que fazer o canal aqui e como o canal fica essa curvinha da minha serra aqui eu fiz esse rebaixo no fundo aqui, esse recorte no fundo para ele encaixar aqui e não pegar na curvinha eu poderia até cortar ele em grau mas aí eu teria que vir mais aqui e eu não queria que aparecesse para o lado de dentro da gaveta, aqui do lado de fora, das bordas da gaveta o recorte aqui e nem direto para também não aparecer do lado aqui o recorte então por isso que eu fiz assim então essa é uma ideia minha, não é o que eles recomendam eu acho que eles recomendam o recorte inteiro ou fazer um fundo grosso, um fundo de 15mm que não precisaria nem do canal aqui no caso, nesse manual deles tem a opção aqui do fundo com rasgo na frente da gaveta e aqui já fala que não tem o rasgo, mas a espessura do fundo então seguindo o manual aqui, com os descontos, com a marcação para a colocação da gaveta eu fiz toda a marcação aqui, a furação ela é montada dessa maneira aqui vai ficar certinho aqui assim é claro que eu vou montar, eu começo montando a traseira dela e daí eu vou colocando o fundo, encaixo aqui e parafuso basicamente é essa montagem vamos dizer assim que o maior trabalho que dá aqui é fazer esses furos é bom a gente desenvolver uma agilidade maior e fazer até um gabarito talvez para fazer esses furos ficaria mais prático ainda e a praticidade seria maior a montagem no mais, e esse aqui também, esse rasguinho que eu fiz aqui no fundo que eu quis fazer dessa maneira mas até se eu tivesse um parafusinho ainda menor que esse daqui para usar o fundo de 6mm eu não precisaria nem fazer o rasgo eu poderia botar uma cantoneirinha aqui embaixo e parafusar o fundo ficaria ótimo não precisaria fazer isso não e aqui também, ela também tem a opção para parafusar o fundo tem os furos aqui, esses furos para parafusar o fundo lá por baixo se eu quisesse embora ele é encaixado aqui dentro de 6mm se eu fosse colocar um de 15 ou 18 dá para parafusar por baixo e ficar top aqui nesse móvelzinho que eu fiz de prosótipo eu já coloquei uma gaveta já fiz uma gaveta aqui montada, fica dessa maneira e nesse caso aqui, até porque eu dei uma comida de bola aí porque ela vem com esse traseiro para a gaveta mais baixa mas com essa parte aqui, ela ficaria mais alta do que a lateral da gaveta aqui então eu teria que ter feito o armário mais folgado aqui eu não fiz então, mas eles também recomendam aqui no projeto para a gente fazer o traseiro da gaveta de MDF então foi o que eu fiz eu fiz de MDF a parte traseira da gaveta então nesse caso aqui eu tive que fazer a parte traseira da gaveta o fundo e a frente aqui nessa proposta é eliminado as laterais que já praticamente ela vem com a corrediça, no caso corrediça telescópica e não necessita a contra frente por causa do sistema de montagem dela que é dessa maneira aqui você parafusa aqui e já fica no lugar fazendo com as medidas certas tudo certinho conforme a gente vai vai ganhando a experiência a gente vai fazendo fica desse jeito aqui esse gaveteirinho aqui eu estou fazendo apenas para amostra mas eu já gostei bastante e ela é bem leve a gaveta e parece que tem uma uma boa capacidade claro que o fabricante recomenda aquele negócio lá dos 25 quilos todo o sistema gaveta e coisas colocadas dentro não podem passar de 25, 30 quilos mas como é que você vai colocar 30 quilos de alguma coisa nessa gavetinha acho que não então esse aqui está o móvelzinho agora eu vou montar esse essa gaveta aqui e colocar lá aqui eu não marquei ainda a gaveta não coloquei aliás eu fiz a marcação da corrediça aqui pela própria gaveta eu fiz a frente da gaveta pelo tamanho aí esse modelo que eu fiz aqui é um modelo de gaveta embutida se ela fosse bater na frente aqui na lateral acho que seria até mais fácil se ela fosse bater aqui na lateral mas como eu não fiz assim eu tive que fazer eu fiz por dentro assim aí fica um pouco diferente até do que eles recomendam aqui porque as medidas que eles recomendam aqui nesse manual é para a gaveta que bate na frente bate na frente da lateral eu não fiz assim fiz esse modelo embutido também dá certo só que daí eu tenho que calcular melhor como é que eu faço a furação que eu fiz aqui para a montagem não foi difícil foi até bem fácil o desconto que dá para a corrediça e lateral é esse daqui que está falando deixa eu ver aqui 32 e 1 32 milímetros eu deixei de folga então foi o que eu fiz aqui deu certinho a gaveta a folga que eu dei da minha frente da gaveta aqui é a normal que eu sempre deixo cerca de 3 milímetros toda a volta aqui em cima também coloquei as duas frentes da gaveta aqui a gaveta aqui eu vi onde é que ficou o meio dela aqui da corrediça certinho para colocar essa daqui porque daí não ficou tão no meio aqui a minha gaveta eu não dividi tão bem aqui eu não me importei muito com isso se eu quisesse dividir bem fazer bem dividido pela frente da gaveta aqui eu colocaria ela bem no meio aqui com relação à frente da gaveta mas daí eu achei onde é que estava a posição da corrediça aqui marquei aqui marquei lá e aqui eu já marquei a distância da furação do primeiro furo e agora eu vou fazer a mesma coisa aqui marcando onde vai ser a posição da corrediça na lateral aqui primeiro eu vou montar essa gaveta aqui agora para fazer isso e aí e aí e aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Então pessoal, como vocês viram aí, até a instalação é bem fácil. Eu usei uns puxadorzinhos que eu tinha aí sobrando, só que é um de cada modelo, mas é só para amostra mesmo, vai servir. E eu achei o alinhamento muito fácil da gaveta. Vocês viram que aqui, no caso, se der alguma diferença de altura, você coloca aqui na regulagem da corrediça, naqueles rasgos que tem ali dela para a altura, né? Como esse daqui, por exemplo. Coloca aqui e você regula para a altura. Aqui você regula para a profundidade da gaveta, se der alguma coisa errada. Mas no caso aqui, do jeito que eu faço, não dá erro aqui. Como eu faço a marcação desse primeiro furo aqui, não dá erro. O que pode dar é na altura. Daí na altura tu usa esses daqui, ó. Usa esses que dá para regular. Lá no fundo, lá, fixa apenas um. Naqueles de lá, ó. Eu fixei só um. Agora dá para fixar o outro, porque ela já está regulada na altura. E aqui eu tive que dar uma regulada na altura dela. Não dá para mostrar essas corrediças, também não facilita. Ó. Aqui eu coloquei dois, ó. Eu coloquei um que regulava na altura aqui. E daí, depois que eu regulei na altura, eu fixei. Para não ter perigo dela mexer, né? E reaparafusei. E reaparafusei. Essa aqui é a vantagem dessas corrediças, que ela tem bastante recurso, né? De regulagem. E aqui na própria gaveta, também. Ela tem aqui, ó. Esses parafusos. São oblongos, né? Então, eles são rasgadinhos. Você consegue regular ela um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, conforme a necessidade. Então, também tem regulagem aqui. Essas regulagens que a gente usa. E aqui a gaveta ficou montadinha assim. Olha, eu falo bem a verdade para vocês. Eu achei bem interessante o sistema. Gostei. Achei prático. E como, às vezes, as pessoas querem uma coisa diferente, querem uma coisa mais moderna. Agora, ainda vou colocar o LED aqui na parte de trás da gaveta, assim, encaixado. E daí, a gente vai ver como é que vai ficar ela funcionando com o LED. Vou instalar ele aqui agora. E o LED é esse daqui, ó. Só que eu falei em instalação dele. Mas é só. Ele vem com esse imã aqui, ó. Ele é magnético. Você cola esse daqui aqui dentro. Aqui dentro. E daí, esse aqui vai ser colocado aqui. Como ele tem o carregamento dele com um cabinho aqui. Você carrega com o carregador do celular nele. Quando ficar fraco, é só carregar ele de volta. Ele tem a entrada aqui, ó. USB-C, né? Essa entrada aqui. E aqui você liga ele. Ó. Ele vai iluminar. E com esse aqui é sensor de movimento. Ele vai apagar quando o sensor de movimento... É, tiver, né? Funcionando ali. Quando ela chegar dentro da gaveta, ela vai apagar. E quando você abrir... Vou ver como é que eu configuro aqui. Apertando os botão aqui. Ó. Tem luz amarela. Luz mista. E a... A branca comum. E dá pra desligar. Tá. Dá pra fazer um festival. Mas vamos ver como é que eu faço pra... Pra que ela acenda aqui. Eu vou colar ela aqui agora. Usando a... Essa fita dupla face que tem aqui. Pra gente ver. Então, pessoal. Olha só como ficou a gaveta. O alinhamento dela. Ó. Primeira. Como eu mostrei pra vocês. Essa aqui não tem amortecedor. Agora estraguei a surpresa que eu ia mostrar. Que vê lá. Ele vai apagar lá. Lá dentro. Lá você olha. Daqui a pouco ele vai apagar. Daí eu vou abrir a gaveta pra mostrar pra vocês que... Ele fica alguns segundos aceso lá. Sem movimento lá dentro. Vamos ver se ele apaga. Ó. Apagou. Agora eu vou abrir a gaveta. Não. Não apagou não. Agora apagou. Apagou sim. Será que eu me movimento aqui ele acende? Ó. Ó. Ele acende lá. Que bacana que é isso aqui. Gostei, hein? E é certinho. Daí quando ele descarregar. É só tirar daqui e carregar com o carregador do celular. Não sei dizer ao certo pra vocês qual é o tempo que dura a bateria carregada. Mas também não há dificuldade nenhuma, né? Mas ó. A gaveta tem um aproveitamento maior, né? Que ela vai ficar bem rente aqui. Porque a corridice ela entra aqui pra dentro. Ficou bem bom, ó. Bem bacana. E essa aqui. Opa. Não estraga a demonstração, gaveta. Aí. Olha. Gostei, hein? E meu armarinho aqui de amostra ficou bom também. Gavetas Smart Mix da Cermag. Gostei, hein? Fica aí essa dica. Então, pessoal. É isso aí. Eu gostei bastante da gavetinha. Gaveta ficou bacana, tá? Essa daqui é uma gaveta de 45 centímetros de profundidade. Tem de 45, 30, 40, 35. Tem que dar uma olhada melhor no site da UD. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Pra você ir lá e procurar lá. Além das gavetas, tem outras coisas lá que são bem interessantes. Com um preço muito bom que eu tava dando uma olhada. Então, vão lá no site da UD e dêem uma olhada lá. Eu gostei bastante da gaveta. Achei que ficou prático. Achei que, em princípio, a gente fica meio receoso. Porque, ah, tem muita sobra de MDF que dá pra fazer gaveta. Mas essa sobra nem sempre é prática. Nem sempre elas dão certo na medida que a gente precisa mesmo. Então, você às vezes tem que ficar guardando sobra, guardando sobra ali. Perdendo tempo procurando as sobras que vão dar certo na gaveta. E isso não agiliza nada o processo. E aqui também, se você optar pela traseira da gaveta não ser dessa daqui, você pode usar também essas sobras MDF. As laterais, que eu acho que agilizou bastante, agiliza bastante. E o preço lá, pelo que eu vi, é praticamente o preço da corrediça. Então, você não vai ter que fazer as laterais e a conta na frente da gaveta. E ainda vai pagar um preço bem legal. Então, vão lá no site da UD, se você estiver mais interessado em outras coisas. Lá tem muita coisa legal, gente. Nossa, tem as dobradiças, as corrediças da Sermag. Tem várias coisas lá, só indo lá mesmo pra você ver. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, o site, o link do site da UD. Beleza? E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostando, deixa aí o seu joinha. Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!